Vamos dar uma olhadinha como que tá aqui em cima, achei um aqui Achei um aqui, pessoal Tá ali atrás desse gainho cortado Aí, ó A carninha dele aí, ó Fala, pessoal, Rodrigão trazendo mais um de vocês, hein Aí, ó, senta doido, hein, piada O outro, meu quer tour de barra essa, piada Pessoal, só pra vocês verem como que tá descendo o produto Porque aqui a gente consegue ver Por causa do mato, do verde, ó E como que tá descendo o produto legal, né Vou dar uma baixadinha aqui, Rodrigão Aí já melhorou Tô sem rodinha, tá, pessoal Bando a minha rodinha aqui, hein Olha, tá o quadro no último Eu não mudei aqui no quadro de supervisação ainda Ele é baixo, né Então já tá no limite Olha aí como é que tá a altura do Pioneer aí, ó Aqui embaixo, pessoal Aqui embaixo tem um Acho que daquela árvore ali pra baixo Ano retrasado era aveia branca pra baixo E onde é aveia, o pessoal, né Sabe que dá uma diferença bem grande pra aveia Em relação a praia de trigo E a praia de principalmente praia de milho De trigo a milho já muda E de aveia pra trigo muda também É, uma aveia fica bem ar bonito Tá usando aí o GPS da ProSolos É só pra fazer demarcação Quem não conhece ainda tem mais vídeos aí no canal É o novo GPS da ProSolos, tá, pessoal? Aqui é o seguinte Aqui onde eu tô usando o bico, ó O AXI 110-02 Da JAT Trabalhando aí com a faixa de 42 libras de pressão, tá? Se eu der muita pressão nesse bico, pessoal O que vai acontecer? Cota super fina Aí não desce, tá, pessoal? Eu tô trabalhando com o vento aqui, ó Aí o produto desce Aí a gota não desce, ó Se você quebrar muito essa gota, ela não vai descer Olha lá, ó Como é que desce bonito Você tá doido, cara? Olha Aí como tá ventando Tem hora que ele for Tem hora que eu morro do moinho ali A desce mais um litro, hein, pra volta Então Dependendo aí, pessoal Não pode exagerar na pressão Tá um pouco mais baixa aqui a barra Não pode exagerar na pressão Porque senão ele vai quebrar muita gota, tá, pessoal? Não aguenta usar o melhor adjuvante que tiver Vixe, é Maria, eu vou pegar Essa moeda de burro aí, piá Cê tá doida Beleza, pessoal? Quero agradecer pela presença Seja bem-vindo, tá chegando agora Eu sou o Rodrigo Somos aqui da região de Camporão, Paraná Seguinte É... Talvez o pessoal fica assim Ah, o Rodrigo que bico usa e tal Então, pessoal, eu uso esse bico Deixa eu baixar um pouquinho aqui O amarelinho da Jacto AXI 110A2 Confere a descrição, tá, pessoal? A descrição vai estar o produto que eu usei Dose, tudo Pressão do... Né, do... Do pulverizador que eu tô trabalhando O bico, tudo certinho, tá? O volume de cauda, tudo certinho Porque se você trabalhar com muita pressão no bico Porque ele... Vamos pôr esse bico aqui Se eu não me engano, tá, pessoal? Não tenho certeza, não lembro Acho que é 60 libras É o máximo dele Se eu trabalhar com 60 libras no máximo dele Eu vou estar fazendo uma gota super fina, super fina E nisso, o que que acontece? A gota super fina não desce, tá, pessoal? Ela é muito leve Se tiver ventando, não desce Se não tiver vento Desce, tá legal Só que se o soja é muito grande Que nem nós estamos tendo problema aqui Também não vai descer Beleza? Então tem que estar um... Com... Com a pressão ideal ali Pra conseguir dar uma gota média fina Que ele tenha peso na gota Pra conseguir descer Porque se mais que é vento Ele consegue tentar melhor aí Nas folhagens, né? Beleza, pessoal? Quando a rodinha não tem condição, tá? Sem chance Sem chance Rodeio, acho que tá arrasto aí, minha cara Meu Deus do céu, pera aí Olha lá Deixa eu abaixar a minha Aí, tá Ih, piorou? Não piorou ainda Aí, agora melhorou Eu acho que eu baixei errado, hein, pessoal Eita, nossa Vamos dar uma desidinha pra nós ver Como é que tá a soja ali, pessoal? Aí tá tendo outra praguinha, né, pessoal? Aqui tá tendo Aqueles ponteirinho cortado do gafanhoto Ei, cada ano é uma coisa, né, pessoal? Vamos descer e dar uma olhadinha aqui no O Pioneer? Vamos lá Parte da cabeceira é a parte um pouquinho menor Do que o fundo, tá? Olha a altura que tá aqui Meu Deus Pisei no soja agora, pessoal Ó Então já tá Quase no sovaco, tá, Rodrigão, Jorge? Cê tá doido, já Vamos lá Vamos lá Eu acho que tá chegando no limite já Na última É o último nó já Já tá formando já a cachapinha Tô achando que agora já Já parou de crescer Vamos olhar aqui pra baixo Aqui, Rodrigão Vamos ver Aqui nós já agachamos Aqui nós já Nós já vai encontrar Aqui, ó Ó Olha aí, ó Um cortado Ó o outro aqui, ó Outro cortado Só nessa rua Vamos ver aqui O que nós achamos mais aqui Cortado Ó, outro aqui cortado Ó, outro aqui cortado Bastante, pessoal Bastante mesmo Mas olha como é que tá a soja aqui Bem bonito Esse aqui é o Pioneer O 96Y90 Tá, ele dá Um pezão grandão Então ele fica meio ralão Se olha assim Os pés aqui não tem galho Ele fica meio ralão Se olha assim Ó, tem pouca vagem Mas é porque o pé é muito grande, né Aí você pega os outros Tem mais galho E você consegue ver mais vagem um pouco Vamos ver o que vai acontecer Nesse Pioneer Aqui pra nossa região Esse Pioneer aqui é bom, tá, pessoal? Aí, ó Você vê mais vagem aqui, ó Olha Aí o ponteiro é mais ralinho Aqui é o seguinte Eu passei fungicida Eu passei fungicida aqui E eu tinha passado O que eu tinha passado mesmo? De milim Pra pegar as lagartinhas Que o Pioneer Esse Pioneer aqui é RR Não é intacta, né, pessoal? Então dá lagarta Aí eu aglombei aqui olhar E disse que tinha Mostrou até umas lagartona grande pra mim Que tinha que passar Pra pegar as lagartona grande E eu não Eu não ia passar nada, pessoal Mas daí eu falei Não, Rodrigo Vai começar a estragar Então daí é bom passar Porque é o seguinte As lagartas grandes Com pouco tempo Elas já somem, né, pessoal? Vocês sabem que Lagartas chegam no tamanho A idade Elas vão Né? Vai voar Elas não vão ser lagartas Pro resto da vida Então se for alguma só grande Com pouco tempo Elas param de comer E já viram As borboletas, né? Então a minha preocupação Não era a lagarta Mas daí Ele falou assim Ó, Rodrigo Você já passa Esse produto Que aí já vai pegar Esse gafanhoto Que tá cortando Você já aproveita a aplicação Bom, aí então Vamos aplicar Beleza? Ó, aqui tá um pouquinho menor A portinha mais Mais fraquinha Aqui, ó O miolinho Ó, aqui você consegue ver o chão É um miolinho mais Mais fraquinho aqui Então daí eu falei assim Então vamos fazer a aplicação Aí, ó Ó Ó Eu creio o seguinte O pessoal talvez faz assim Faz a conta assim Nossa, você já vai dar uma perca Nossa, que é o seguinte A planta ainda ela tá desenvolvendo Certo? Quando você interrompe ela O que vai acontecer? O que ela tava programada Pra fazer aqui em cima Ela vai carregar A parte de baixo Tá, pessoal? Natureza, tá, pessoal? Vocês tem que Vocês tem que Confiar na natureza, tá? Pessoal, talvez Esquece que a natureza Ela é perfeita Então quando interrompe Aqui em cima Aqui, ó Nossa, tá estragando o soja Pessoal, ele vai Engranar mais As carguinhas de baixo, tá? Ele vai encher mais Natureza Então o pessoal também faz a conta Assim, ó Vai lá e faz a conta Ah, vai dar tanto de perca Assim, você vai dar tanto Não dá tudo isso não, tá, pessoal? Pode dar uma perquinha assim Tá? Mas não tanto assim Que nem o pessoal Talvez fala, tá? Natureza perfeita, pessoal Tá? Natureza perfeita Tem que ter fé Como diz o meu amigo Seu João Marcos Queiroz Tem que ter fé, bicho Não é assim não Ó Parece que eu tô afundando Oi Beleza? Já vamos mandar um abraço Pô Os parceiros do canal Do Rodrigão aí Grande abraço especial A todos os parceiros Tá? O Rodrigão falou do João Marcos, né? Esqueceu de mandar um abraço Pra todo mundo aí Beleza? Vamos lá Oi pai Você que tá doido, cara Coxa lá, Rodrigão Que senão não termina Isso aqui hoje, cara Você tá doido Deimar um pouquinho O Guilherme já tá ali, cara Com a pirata pipa ali A F.M.I.O.Pipa Por que pirata pipa, Rodrigão? É porque ela não é uma F.M.U. Ela é uma F.100 Tudo da F.M.U. É uma F.M.I.O.Pirata Concordo com as primas Cê tá doido Cê tá doido, Rodrigão Sai daí, piá maluco Carmou um pouquinho o vento, pessoal O Guilherme pegou Dá uns riscos ali Vamos dar uma olhadinha Como é que tá aqui em cima Achei um aqui Achei um aqui, pessoal Tá ali atrás Desse garrinho cortado Aí, ó A carinha dele aí, ó Parece que tem dois Aí Bicho Aumentando a família Cês viram ali, pessoal? Cadê? Desceu? Aí, aí Um aí Eu acho que é esse bichinho Que tá cortando, pessoal Aqui Achei um aqui Olha aí Meio Meio Achei não tem condição, não Mano, velho O que que cê tá fazendo, hein? Uma hora dessa Já tá sol quente Achei tá cortando tudo Aí, ó Ó Só pode ser esses bichinhos Que tá cortando mesmo, pessoal É fácil não, hein? Vai, beijos a Deus Tá bonito Aí Não dá pra reclamar, não Mesmo que tem uns bichinhos cortando É, ano passado Aqui a gente colheu Nessa área aqui Foi a melhorzinha que a gente colheu Ano passado Quem acompanhou os vídeos Ano passado Aqui a gente colheu Trinta sacas por alqueire Que vai dar em torno de Um pouquinho mais de dez por hectare Doze Doze, treze por hectare Aqui deu Foi o lote que a gente colheu mais O resto tudo foi menos Olha, mas bastante cortado Ó Cortado aqui Ó, tem folha seca aqui Folha seca aqui Ó, cortado ali Ó, cortado aí Pessoal, o dia que eu passei Fungicida aqui não tinha Quase nada de pé cortado Bem pouquinho mesmo Algum outro que você encontrava Assim, pezinho cortado Olha Aumentou um monte, hein Aumentou um monte Só pode ser esse que é feitinho Não tem Ó, ó, ó O vento Cê tá doido, pia Só pode ser ele, pessoal Mas aí Vamos ter fé aí Que vai dar tudo certo aí Certinho ainda A natureza vai compensar a gente De outra forma, né Jogando a carga aí Pra granar um pouquinho mais Essas vagens que tá aí pra baixo Já tá sentindo uns carocinhos, tá, pessoal? Já dá pra sentir aqui, ó Dá pra sentir já A grana já da Da soja Representa que esse Que tá cortado Ele já tem uma grana Mais avançada Eu tava reparando nos pés ali Parece que, ó O pé que tá com o ponteiro cortado Parece que tá com a grana Um pouquinho mais adiantada Embaixo já Os outros Você malemar sente O sinalzinho do Da sementinha E esse que tá com a ponteiro cortada Ele já tem Um Já uma graninha mais Mais avançada Agora que não é Pra ter um papo Eu vi uma lagarta de raspão Olha aí, ó Ó uma fada moita Ó uma fada moita Tá fazendo aqui, fiote? Era uma lagarta Agora é defunto lagarta Aqui na aplicação anterior Pessoal O Rodrigão fez fungicida Junto com um produto biológico Dois produtos biológicos Um protetivo Tá? Biológico Quem não assistiu O vídeo anterior Vou ver se eu deixo o link na descrição Mas dá uma rodadinha aí Do vídeo anterior do Rodrigão E o outro pra Percevejo Tá? Inclusive até agora Eu não vi nenhum Percevejo Tá, pessoal? Nenhum Não vi nada Das horas que eu parei ali Eu olhei Aquele dia que eu fiz a aplicação Tinha Eu vi Hoje eu não vi nenhum Então não é que não tem, tá? Mas Eu acho que fez um efeito top Tá? Produto biológico Lá naquele vídeo Mostrando em casa Até teve comentário Ah, eu dei que se usar Piretroide Eu sei que se usar piretroide Vai favorecer pro acro Tá, pessoal? Eu não uso piretroide no começo Tá, pessoal? É zero piretroide Tá? É Uma que Soja intacta Não precisa passar nada, né, pessoal? É Eu não passo nada Eu chego até essa fase Sem passar nenhum inseticida Daí pra frente Que eu passo inseticida, tá? E geralmente Se for passar alguma coisa Eu já ia pra percevejo Tá? Aí eu uso Um Acefato Que é o perito Né? Ou Algum outro produto Mas assim Produto É Piretroide Zero Então, tipo assim Não foi Lê em casa Não foi culpa de peretroide Que provocou Que lá, tá? Pessoal, isso só tem lá em casa Só lá em casa, tá? Mas nenhuma área tem aquilo Beleza? Ainda não ficou pronta Análise foliar lá, tá, pessoal? Ó Ainda não ficou pronta Análise foliar Assim que ficar pronta A gente vê lá O Rodrigão faz Algum outro vídeo E a gente A gente pode tomar um papo Vamos ver aqui Tá bem grandão, pessoal Vamos ver aqui o bacheiro Como ele tá As folhinhas amarelando Tá bem top Bem sadio Tá? Não vê o vídeo, ó Aí, pessoal Aquele protetivo Que eu passei Segundo Meu amigo Fábio Ele é um protetivo Com eficiência Comparado Com o Uniseb Gold Tá, pessoal? Um produto biológico Vocês podem ver Que não tem uma mancha Branca que sentinha na folha E não tem um oídio, ó Não tem nada Zero oídio, pessoal, tá? Zero oídio, ó Olha pra vocês verem Olha Limpinho, limpinho, limpinho Vou pegar aqui com o sol Ó, o Rodrigão Tá na sombra, ó Não tem nada, pessoal, tá? Zero oídio Alguma mancha Outra, algum Alguma feita Esse aqui tem me machucado Lá de trás, né? Machucadinho lá atrás Mas dá pra ver aí que Produto top mesmo Gostei muito do produto E os percevejo Não achei nada Não achei nenhum Não achei morto Apesar que deu chuva, né? Depois que eu fiz a aplicação Uns tempinhos depois Deu uma chuvinha Aqui tem uma lagarta no chão Olha lá, pessoal Uma lagartinha Tá, então Como as lagartinhas têm perdido Então Já vamos fazer uma limpa aí Nessas lagartas Se tiver ácaro Também já vai pegar O pirata pega o ácaro E vamos ver se pega Se dá uma controla Esses gafanhotos Se funciona mesmo Olha aí Grilo, gafanhoto Se é esse daí Se é aquele outro pequenininho Se é tudo igual Se é o macho Que é o pequeno A fêmea é o grande Sei lá Se pula, pula aí Olha aí Complicada situação, pessoal Mas tá bom Bênis a Deus, hein? Agora a gente tem que fazer O abastecimento E colocar um pouquinho de água Para terminar Que daí O próximo rastro Que vai para lá O outro que volta Ele não vara aqui em cima Aí a água não fecha aqui, tá, pessoal? Então daí a gente coloca Um pouquinho de água Daí fecha aqui E tem um pedacinho Do outro lado Dois hectares Do outro lado Bora terminar a aplicação, pessoal Cê tá doido, cara Tem abastecer um pouquinho Não é muito É só um igualinho Eu faço Oito alqueire com o pulverizador É 250 litros por alqueire Aí aqui Total aqui Lá do outro lado Do mato Lá da água Nove e meio Então falta um alqueire e meio só Prova, Rodrigo Baixa um pouco a barra aí, mano Fala pra vocês Vai fazer a aplicação Sem rodinha Tem que sempre entrar em mínimo E o vento não tá dando trégua, não, ó Mas é bom esse vento aí, ó Esse vento é bom Que o produto tem isso lá embaixo Só não Só não sai tudo de barra, né, Rodrigão? Aí, tchau Aí, aí é bom Vai lá no tronco do soja Um ventinho por baixo É bom, pessoal Tem o senhor que sempre fala assim Rapaz, eu gosto de passar a vene Quando tem um ventinho por baixo Ali que tem essa tela embaixo Eita, noia Aí, pessoal Rodrigão deixou pra finalizar o vídeo Aqui nesse lado Pra quem assistiu um vídeo anterior Lá atrás, o Rodrigão fez um vídeo Ao vivo, que nem o Rodrigão costuma dizer Aqui tem divisa de dois material Quem não assistiu aquele vídeo Pra reparar aqui, ó Tá bem mais grande Olha a diferença Pioneer, né, o 96Y90 E aqui é o compacta Aí uma curiosidade Que bastante gente falou Que o Rodrigão viu aqui Lá do lado aqui Que eu parei Dei uma olhadinha e tal No Pioneer, pessoal Vamos pegar a primeira rua Pra vocês terem ideia Primeira rua A divisa Ó Um galho cortado Dois galhos cortados Vamos seguir aqui, ó Vamos seguir aqui, ó Três galhos cortados Vamos acompanhar pra vocês verem, ó Aqui não tem Ó Quatro cortados Cinco cortados Tá ali, ó Escondidinho aqui, ó Cinco Ó, eu andei o quê? Três metros, pessoal Cinco Seis Sete, ó Já par Aí vamos aqui No No compacta Ó Vamos analisar aqui Eu achei um Outro cortado Mas muito pouco, pessoal Muito pouco mesmo Aí vamos falar assim Aqui não tem a mesma praga Que tem ali, pessoal? Tem Tem A mesma praga Só que ele gosta do Pioneer E não gosta desse É fato Né? Esse aqui é bem foioto, pessoal É difícil, deve ser Você achar as ponteiras cortadas Mas, ó Não tem, tá, pessoal? Muito difícil Aí Ó, não achei nenhum até agora Vamos ver se eu consigo achar algum Aqui na outra rua Eu consegui achar Um galho cortado ali Ó, aqui tem um Aqui tem um Ó Aqui tem um Tá? Só que ele cortou bem a pontinha Ele não cortou o talinho Separando a ponteira inteira Não Muita folha aqui, pessoal Não consegue ver A direita Mas Não tem Vou falar a verdade pra você Aqui, vamos ver se eu faço Aqui, achei outro Ó Aí, ó Provado que tem, ó Só que Só que A quantidade de ponteiro cortado Desde aqui Perante, ó O Pioneer Fala pra vocês Não tem 10% do que tem ali De cortado Tá? Lá tem 90% Cortado contra 10 aqui Vamos supor assim Aí, ó Como é que o bicho é foiudo? Vamos ver assim Pera aí Aí embaixo Aqui tá dando mais amarelão Ó, pessoal Tá amarelando mais as folhas E caindo mais folha, ó Olha como é que tá Tá bom Não tá ruim não Olha, ó Baja até no tronco Aqui embaixo tem vaja Essa aqui tá subindo bem Os amarelão, ó Não vi o vídeo nada Mas tem esses amarelados Eu acho que é muito umidade, tá, pessoal? Porque aqui choveu bem, né? Soja muito folhudo, ó Muito Tampa tudo, ó Não tem Ele não tem entrada de raio solar Diferente do Pioneer, ó Ó o tamanho que tá o Pioneer Se você olhar aqui de cima Você vê o chão, ó Entendeu? Então consegue atingir mais É... Tamo do lado, ó Lá da lado, ó Consegue atingir mais aqui, ó O bacheiro Tá? Com o produto E pega um pouquinho mais de sol Então tem menos folha amarela Menas folha amarela E tem um pouquinho mais de folha embaixo, ó Lá tá um pouquinho mais pelado já de folha No bacheiro Olha, ó É um atrás do outro Cortado aqui, pessoal Ó Ó Ó É incrível, ó Ali não tem a praga que tem aqui, pessoal? Tem também Ele gosta desse Então Algumas variedades Ele tá dando mais Meu Deus A bicha tá grande mesmo, pessoal Já dá pra virar lagartão já Ó Cê tá doido, tia Tá grande E tá muito cortado esse aqui Esse aqui tá mais do que o outro lado ali, hein Tá muito cortado, pessoal Muito, 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 muito mesmo Muito, muito, muito cortado mesmo Eita Bovinha bruta Olha, não sai Aqui eu passei Achei os bichos aqui Eu passei o pacto, pessoal Mais, falar a verdade pra vocês Só pegou as pequenininhas Aquelas médio, pé pra cima Ficou tudo Tá tudo cheio de boa aí, ó As tortinhas aí do pacto Mais não Valeu nada Não compensa nem passar pacto nas buvas, não Vale nada, pessoal Não mata nada Olha Tem muito cortado aqui, hein, pessoal Muito, mais, muito mesmo Aí você chega aqui no compacto Já é uma variedade aqui Que só se ele ganha Dá muita produção Mas já me falaram que eles aqui Dá muito mais com aquilo lá Então Vamos ver a nossa região Porque Porque é assim, pessoal Eu e o pessoal comete assim Ó, antigão Pranta tal soja Que essa aqui racha de coer Só que talvez aqui pra nós Pra nossa região Não produza, tá, pessoal Seus aqui não planta Qualquer outro que não planta Lança que não planta Tá, pessoal Não vai Então tem muitas variedades Que aqui não produzem Então talvez Talvez aqui na nossa região Esse aqui é novo Esse material aqui é novo, tá Compacto aqui pra nós Vamos ver se aqui pra nossa região Ele vai ganhar do Pioner Pioner é bom aqui pra nós Então, entendeu Então cada região Talvez uma variedade Ele se adapta melhor Clima, altitude Tem tudo isso aí, tá, pessoal Então Só na coleta pra gente ver A diferença realmente Se o compacto aqui Vai ser um excelente material Perante ali O Pioner 96x90 Aí dependendo Ano que vem Vai ser mais compacto Aí, ó Ó Aí, ó Vamos ver se você acha Ponteirinho cortado aqui Tá muito bom Quase não tem cortado Olha Cê tá doido, Pia Não é, olha É muito difícil Você achar um ponteirinho cortado Acha sim Aqui, ó Achei um Não é Ó Achei um Mas não tem Nem perto Da quantidade Do Pioner É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Pra quem não é inscrito no canal Rodrigão Se inscreve aí Daquela força Comente aí O que você achar Produto do Rotorio Matozano Confere a descrição Muito obrigado pela presença Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Tchau Tchau